Na rua onde ela mora Dentro de um coração Declarei meus sentimentos E quem passa por aqui Vai saber quem é o dono do amor Que mora ali É um anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura Cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói A paixão maltrata Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho Talvez o seu ninho e não tem mais jeito E quem estiver pensando que vai roubá-la de mim Tire o cabalo da chuva Vai pastar no outro capim Esse coração é meu Com papel ou sem papel Sou abelha, ela é flor Eu sou o favo, ela é o meu É um anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura Cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói A paixão maltrata Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho Feito um passarinho Fez o seu ninho E não tem mais jeito Ai, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói A paixão maltrata Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho E não tem mais jeito Feito um passarinho 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 Obrigado.